A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, isso... Ei! 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 Euer! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz um favor, sobe mais rápido, tá legal? Você tá indo bem, amigo? Tá indo muito bem. Isso aí, vem subindo. Vem subindo. Vem subindo. Jack, meu filho, graças a Deus. Você tá bem? Meu filho. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Meu filho. Qual é seu nome? O meu filho. O meu filho. O meu filho. Legenda Adriana Zanotto